O longa duração está completando 50 anos agora em 2023 E uma coisa que sempre balizou a nossa escolha por carros É o interesse, claro, pelo veículo O interesse pelo pós-venda da marca E também grandes mudanças, seja no carro, seja no contexto E é justamente por isso que nós escolhemos o novo Citroën C3 como o novo carro Que vai percorrer 100 mil quilômetros ao longo dos próximos meses Que tal? Essa compra foi um baita negócio Mas se você está chegando por aqui agora Não deixe de se inscrever no canal da Quatro Rodas Clicar no sininho para ser notificado sempre que não tiver um vídeo novo E também baixe o aplicativo da Quatro Rodas para o seu celular Que está bem legal para acompanhar o conteúdo da Quatro Rodas E para assinar tudo, é só você apontar seu celular para esse QR Code Aqui do meu lado E aí você tem acesso sem ter que assistir Você vê anúncio, sem ser barrado Tem o acesso também da revista, então fica tudo bem Eu pedi sugestões de um carro novo para comprar lá no vídeo do Chevrolet Onix com 100 mil quilômetros E aí vieram sugestões de Fiat Pulse, Honda City, Volkswagen Nivus Mas o comentário mais curtido foi do usuário LaserJet 2000 pedindo o Peugeot 208 ou Citroën C3 Obrigado impressora, nós compramos o Citroën C3 Porque foi um carro, na verdade está sendo um carro Meio que marca o estabelecimento da Stellantis A fusão da Fiat Chrysler, Jeep com a Peugeot Citroën aqui no Brasil Ele foi o carro que viveu a formação da Stellantis Porque ele já tinha começado a ser desenvolvido antes e depois foi finalizado com a ajuda da Fiat E com o motor Fiat, nesse caso Então é um carro muito importante e que também marca uma mudança de posicionamento da Citroën no Brasil Como uma marca mais popular, abaixo da Peugeot Então esse contexto vai ser bem interessante para avaliar não só o projeto do carro Mas também a rede de concessionárias E isso deixa a gente bastante curioso Como eu falei, motor Fiat Esse daqui é um C3 First Edition 1.0 Ou seja, esse aqui é um motor 1.0 Firefly do Argo Que também é usado agora no 208, já foi usado no Mobi E é o primeiro carro das marcas francesas que recebeu um motor Fiat Então esse casamento também é uma coisa importante Agora, bem, ficou legal Tem muito espaço aqui Dá para ver que a plataforma CMP Ela foi bem disfarçada, né? Como um quase SUV Mas como esse carro ficou parado um tempo no estoque Eu já vou falar disso Já tem uma ferrugem superficial nos semi-eixos Eu vi um pontinho de ferrugem também Numa polia aqui do compressor do ar-condicionado Eu acho que isso não vai dar problema Mas preciso relatar, né? Na real, essa plataforma CMP É uma versão simplificada Da usada pelo 208 E ela também vai ser usada para a nova geração do Fiat Argo E, por sinal Esse daqui é o primeiro carro da família C-Cubed Que esse ano ainda vai ganhar como irmão Um SUV com sete lugares para concorrer com o Spin E no ano que vem Um sedan compacto Tudo baseado na mesma plataforma Até um tanto parecido E justamente por isso Isso também só reforça a importância desse carro Ele é o primeiro ente dessa família É o primeiro carro com motor Fiat É o primeiro carro dessa nova fase da Citroën É um carro que pode mostrar uma revolução na marca Na comparação com o que nós vimos no C4 Cactus há alguns anos Ou não A gente tem que ver como que a marca vai lidar com carros mais baratos, né? Essa nova geração do C3 foi lançada aqui no Brasil em agosto passado Tem uma boa avaliação dele aqui no canal Feita pelo Guilherme E desde então Ele até já chegou a ultrapassar as 3 mil unidades vendidas Em novembro e dezembro Tudo bem que esse ano está ali pelas 1.500 Mas Mesmo com esse tanto de carros vendidos Mais de 10 mil unidades já Nós ainda encontramos um carro da série especial de lançamento Que só tem duas mil unidades Que é o C3 First Edition 1.0 Na verdade Essas duas mil unidades Elas são divididas entre 1.6 automático E 1.0 manual Que é esse daqui E é uma versão topo de linha Porque ela tem vários acessórios Quer dizer Vários equipamentos de série Que as concessionárias estão vendendo como acessórios Para outras versões do carro Que é o caso desses Desses protetores de porta aqui embaixo O teto bicolor Que aqui é pintado E as concessionárias oferecem Envelopamento por 2.400 reais Tem tapete também Tem a plaquetinha da série A roda de liga leve diamantada Enfim Tem todos Toda uma decoração especial Tem até farol de neblina Que não é de série Em nenhuma outra versão corrente E ela ganha uma moldurinha Lá na frente branca também Para combinar com o teto, o retrovisor E esse detalhe aqui na porta Então é uma versão que Bem, chama atenção É um azulão Chama azul spring Essa cor com teto branco É uma configuração bem interessante Um pouco exótica Mas nós adoramos Essa é a verdade Mas o mais interessante Na verdade Foi o preço de compra desse carro Porque no mês Que nós fizemos a compra De fato Ele estava custando 88 mil reais na tabela Só que ele custou 81.300 Foi um baita desconto E na verdade Um baita negócio Porque 81.300 É coisa de 2 mil reais Abaixo do preço de tabela Da versão FI 1.0 Que é a versão Na qual ele é baseado Então é um baita negócio Esse carro aqui Foi mais barato Do que um Polo Trek Teve preço de Argo Drive E é um baita projeto Eu vou te mostrar isso Esse carro Ele foi comprado Na concessionária Dealer De São Paulo E do momento Que ele foi faturado Para a concessionária Até a venda Foram quase 4 meses Talvez isso explique O descontaço No preço Que nós nem precisamos chorar Barganhar Para ter Mas com certeza Isso explica A ferrugem Nos semieixos Do motor Ali do câmbio E também com certeza Explica A luz de injeção E a perda de potência Que o carro teve 30 quilômetros Depois da retirada Do carro Porque no momento Que a gente retirou O carro lá A entrega foi ok Não teve problema Foi rápido Durou menos de meia hora Super objetiva Mas o técnico Disse Aconselhou Olha O carro está com Um quarto do tanque De álcool Você consome Esse combustível Até o fim Depois completa Com mais álcool Porque segundo ele É recomendação da fabricante Isso não consta No manual Vale dizer E aí depois Você bota O combustível Que você quiser Pode usar gasolina Enfim Assim O correto seria Você completar logo O tanque Para diluir Aquele combustível velho E o carro não sentir Tanto A diferença Não ia dar um engasgo Não ia dar Luz de injeção acesa Mas o que nós fizemos Foi consumir lá Rodar 40 quilômetros Com o carro E botar a gasolina Gasolina comum Que é o padrão Do longa duração Não teve mais problema Não teve mais Perda de potência E nesses primeiros 2 mil quilômetros Que nós já rodamos Com esse carro O que rendeu Bons elogios Foi o porta-malas Ele tem 315 litros Hoje ele só não é maior Do que o do Sandero Que já é um carro Que está sumindo Mas o Sandero tem 320 E ele tem 315 E o legal É que não são 315 litros De poço Aquele porta-malas Super profundo Não Ele tem uma área Muito boa Dá por exemplo Para usar todos Os equipamentos de vídeo Colocar as malas Os cases gigantes Aqui tudo bem arrumadinho Sem empilhar Fica muito bem Na verdade Só que O que me impressionou mais Isso de noite São os LEDs Da placa São LEDs Mesmo sendo um projeto De carro barato Mas é muito forte Então quando você está aqui No escuro Meio que essa iluminação Te ofusca E você não consegue ver Dentro do porta-malas Porque ele não é iluminado Se fosse A Citroën De décadas atrás Ia ter um super sistema Bem Prático Que, sei lá Giraria a lâmpada No momento que você Abrisse a porta Ia fazer as duas funções E eles iam destacar isso Para todos os cantos Seria uma super solução Mas Escuro Claro Essa é a realidade Do C3 Uma outra grata surpresa Do C3 É que ele tem os mesmos 2,54 de entre-eixos Do 208 Mas ele não é Incrivelmente apertado Como o 208 E o segredo está aqui É o ponto H Na verdade O carro já é alto Ele tem 18 centímetros De vão livre do solo E ainda tem o assento traseiro Elevado Ele tem um braço aqui Para aumentar mais ou menos Isso aqui A distância entre o assento E o assoalho Que é a área onde fica O tanque de combustível Por exemplo É um espaço tão grande Que olha só Eu consegui deixar A garrafa aqui escondida É um espaço muito grande E enfim É uma solução Minha perna fica Quase a 90 graus Aqui E com isso Como a perna não fica Tão Esticada Você tem uma sensação De espaço maior Então você viaja confortável É uma cadeira Isso daqui Não engana muito bem Calma A posição de dirigir Não é tão alta assim O banco está no máximo Do nível de altura Que ele pode chegar Só que Eu vou descer tudo aqui E o banco continua alto Esse é outro segredo Para o C3 Passar uma sensação De carro mais amplo Mais alto mesmo Essa coisa de quase SUV A Citroën não chama ele de SUV Isso vale deixar bem claro Mas ainda tem uma posição De dirigir muito alta E quando você desce Ele também inclina um pouco Para trás Então a minha posição Tem sido Essa daqui Posição de dirigir Agora Olha o detalhe A coluna de direção Despenca Aos poucos Nós vamos encontrando Os detalhes De um carro De baixo custo Feito para países De desenvolvimento E Enfim Barato Bem A posição de dirigir No final das contas Não é ruim Embora seja alta Novamente Não é um SUV Mas a sensação É de que estou dirigindo Um SUV Um pouquinho Com parabrisa Um pouquinho mais baixo Digamos assim Porque a suspensão Até tem um comportamento Bom Ela é macia É uma típica Suspensão de Citroën Mas isso é bom No final do dia Porque filtra muito bem O asfalto ruim Do Brasil Só que Vamos lá Aqui você vai ver Um problema Um problema não Uma característica Que é a rolagem Da carroceria Por mais que esse chassi Seja mais rígido Essa plataforma Seja mais rígida Que a antiga Que ainda é usada Pelo C4 Cactus Ela ainda permite Uma rolagem Boa A diferença É que você tem Uma precisão Maior de suspensão Eu acho De reação Do carro mesmo Limite A deriva Do pneu É grande Porque é um pneu Grande Então É um carro Extremamente confortável Não é Nada Esportivo Mas No asfalto ruim É bom Por mais Estranho Que isso possa parecer Mas Eu me surpreendi Muito com esse carro Porque eu tive Outras experiências Ruins Com o C3 Esse aqui Foi o primeiro 1.0 Que eu dirigi Ainda não tinha Tido contato Com o C3 1.0 Só com o 1.6 manual Que por sinal É o último carro 1.6 manual Do Brasil E com automático Também 1.6 E os dois Eu detestei Achei ruim Achei ruim O preço deles Não compensa O motor Não responde Mais como antes O Proconv Também acabou Com Com a pegada Legal dele Então pra mim Não vale a pena 1.6 Ponto O 1.0 Firefly Com suas 6 válvulas E 75 cavalos Vale a pena É o motor certo Pra esse carro Isso é impressionante É o motor mais fraco Mas ele casou muito bem E aí tem dois motivos Importantes pra isso É o torque dele 10,7 kgfm É um torque bom Disponível desde cedo Essa é a única vantagem Que você vai ter De usar só duas válvulas Por cilindro E não quatro E também tem É o câmbio É um câmbio Fiat De cinco marchas É aquele câmbio Extremamente conhecido Ele também Arranha A ré Mas o escalonamento De marchas dele É mais longo E permite Um rodar mais confortável Digamos assim Você consegue usar O carro na cidade Com intervalo de trocas maior E isso deixa A condução mais relaxada No argo Você fica aquela Primeira Segunda Terceira Quarta Aqui não Primeira Segunda Terceira Passa um tempo Quarta E o trambulador Foi revisto Pra esse carro Não vou falar pra Citroën Pela Stellantis Foi revisto E as trocas Os engates aqui Estão muito melhores Exceto pela quinta marcha Que ainda está um pouquinho longe A quarta está aqui No Espírito Santo A quinta está lá No Rio Grande do Norte Mas o engate O encaixe da marcha Está mais preciso E o trambulador Não fica mole Já um avanço e tanto Pra esse câmbio Depois de anos Do câmbio impreciso Conseguiram dar um jeitinho Mas essa questão Do câmbio longo Por um lado Deixa o ruído Um pouco mais baixo Na estrada Melhora o consumo É 14,1 km Por litro No urbano E 16,6 no rodoviário Nesse carro aqui O primeiro teste dele E isso é muito bom Na verdade Porque o Argo Faz 14 na estrada E 12 na cidade Então o consumo rodoviário De um Argo É o que esse carro faz na cidade Mas o desempenho É bom Esse carro aqui Ele fez um segundo A mais de 0 a 100 Do que o carro Que nós havíamos testado Fez 17,1 Isso é um segundo Também é mais Que um Argo E a retomada De 80 a 120 Acontece Em 44 Longos segundos É muito lento A gente estava até Conversando aqui Essa Quinta marcha aqui Ela é quase Um overdrive Acho que a velocidade Máxima que esse carro Alcança É de quarta marcha A marcha real dele É a quarta Não é a quinta A gente não consegue Nem saber Na real Porque Esse carro não tem Quanta giros Esse quadro de instrumentos Aqui Não sei se eu Xingo ele agora Ou deixo para o próximo vídeo Para as próximas matérias Do C3 Mas Enfim Não dá para saber o giro Aqui na cidade Você consegue ter Uma noção melhor De como esse câmbio é longo Eu consigo Usar a segunda marcha Tudo bem Responde Terceira Dá para lidar melhor O Argo Ele me exigiria Uma terceira marcha Mais cedo Por exemplo Na real Acho que até o pneu Contribui Para essa sensação Para essa Esse alongamento Das relações do carro Porque o conjunto de roda E pneu O pneu Ele tem Uma lateral grande Um pneu bem alto Eu acho que eles Aumentaram O comprimento O diâmetro Do pneu Do conjunto Roda e pneu Para deixar mais longa A relação E um indício De que isso É verdade É que a diferença Entre o velocímetro E a velocidade real Desse carro É enorme 7% Ou seja A 100 km por hora Quando ele mostra 100 km por hora Aqui Na verdade Ele está 93 Então Você vai Multiplicando Você vai escalando Isso com a velocidade Você está Achando que está A 120 Na verdade Você está A 110 É um pouco Ruim Você acha que o carro Ganhou velocidade Para caramba E na verdade Você está 7 km 10 km abaixo Dependendo da velocidade Que você está Então engana bem Ele brinca bem Com as sensações Na verdade Ele consegue Disfarçar bem O quão lento Ele é Essa retomada De 44 segundos Para mim Eu fiquei realmente Impressionado Fazia muito tempo Que eu não via Eu falei tanto Do Polo Trek Com seus Trinta e tantos segundos E esse carro aqui É bem pior Nós ouvimos Coisas horríveis Sobre o Citroën C3 Na fase de desenvolvimento Principalmente Quando chegaram Os primeiros protótipos Dele lá da Índia Isso no início De 2021 Mas o projeto Acabou Sendo muito Modificado Pela engenharia Da Fiat Lá em Betim Mal ou bem Eles sabem Como fazer carros Baratos E resistentes E Bem Teve algum resultado Agora resta saber Se o nosso C3 Azul Vai continuar Surpreendendo Nossa equipe Positivamente Como fez Nesses primeiros 2 mil km Ou se ele vai provar Que nós estamos Redondamente enganados A respeito dele Então não deixe de acompanhar A jornada do Citroën C3 No longa duração Na revista E no site Todos os meses E os nossos boletins Extraordinários Aqui no Youtube Para saber Como está A evolução dele No longa duração E é isso Espero voltar Com boas notícias No futuro sobre ele E Até a próxima E não se esqueça Que aqui na 4 Rodas Se faz jornalismo E se compra Carro francês Ou melhor Indofranco brasileiro O que é